Hello, quinto ano. Hello, hello. Eu vou explicar as questões da avaliação de inglês para aqueles que não puderam participar no Zoom, tá bom? Então, quando vocês abrem o formulário lá, primeiro tem o nome, name, tá? Vocês vão colocar o nome de vocês, completo, please, porque é um documento, tá? Na questão 1, related countries, vocês vão relacionar os países. Então, aqui, por exemplo, primeiro eu tenho Grace, aí vocês têm as bolinhas na frente para escolher que país é esse em português, tá? Então, Grace, aí vocês vão escolher a Itália, Brasil, Grécia, Canadá, Japão, Inglaterra e assim vocês vão fazer com todos os outros, Japão, Brasil, England, Itália e Cânida. Na questão 2, the person who was born in this country is, a pessoa que nasceu neste país, eu quero saber qual é a nationality, a nacionalidade dela, a pessoa que nasceu neste país, onde eu coloquei a bandeira, é Brazilian, French, Spanish or American, tá? Vocês vão escolher uma questão só. Na 3, related countries with the nationalities, vocês vão relacionar os countries com os países, com as nacionalidades. Então, por exemplo, aqui eu tenho Australia, e aí vocês vão escolher quem nasceu neste país, Australian, qual a nacionalidade? Italian, Chilean, Chilean, Brazilian, Australian, British or Canadian? E assim vocês vão fazer com todos os outros, Chile, Day or Night Kingdom, Brasil, Canada, Italy. No 4, where is she from? Presta atenção de onde ela é, eu usei she, tá? Ela. Presta atenção na imagem, a imagem que eu coloquei está indicando o país aonde ela mora, Eiffel Tower, é um ponto turístico deste país, tá? She is from Brazil, I am from USA, he is from Italy, she is from France, they are from Canada. Presta atenção no ponto turístico, país onde ele fica, country, ok? E presta atenção que eu usei she, quando eu uso a pessoa do verbo to be na minha pergunta, ela permanece na minha resposta. 5, a mesma coisa, porém eu usei where are they, they from? Onde eles moram? De onde eles são? Olha a imagem, Vatican, é um lugar famoso, um ponto turístico famoso neste país, tá? Um ponto turístico, na verdade, religioso, tá? She is from Brazil, they are from Italy, he is from Italy, they are from France, I am from Canada. Eu usei they, tá? Presta atenção que a pessoa tem que permanecer na resposta, a pessoa do verbo to be. Aqui vocês vão completar os espaços, tá? Com uma dessas palavras que a teacher colocou nas opções. The sushi is a la 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 in the Japan. O sushi é alguma coisa no Japão. Ele é behavior, sport, entertainment, typical food language. Isso aqui se refere às culturis, tá? Às culturas dos países. The Spanish dance, a dança espanhola, is a la la la, ainda é span. Ela é alguma coisa na Espanha. Eu estou falando da dança. A dança é o quê? Faz parte de behavior, sport, entertainment, typical food language. Essa daqui tem que pensar um pouquinho, tá? Eu estou me referindo à dança. Quando um país tem uma dança específica, ela faz parte do quê, tá? É um behavior, é um sport, é um entertainment, é o quê? Tá? É isso que eu quero saber. Aqui, meus amores, this is the German la la la. Eu estou falando de comunicação. Essa é a dica, tá? Essa palavrinha se refere à behavior, sport, entertainment, typical food or language. Tá? Eu estou falando de comunicação. Essa é a minha dica, communication. Nove. My family loves this country. Just the correct word. Que país é esse? Minha família ama este país. France, England, the United States of America, Italy, the United Kingdom. Escolha qual o país que é representado por esta bandeira. Flag. E aqui no dez. When I travel to Spain. Quando eu viajo para a Espanha. I can see the bullfight. Eu posso ver the bullfight. Esta é a palavra importante aqui. Oh, oh. Aqui. Esta é a palavra. But I think that this practice isn't nice. Eu acho que essa prática não é legal. Escolha o ponto turístico correto. Sim, é um ponto turístico. Mas é um ponto turístico referente a bullfight. Tá? E ele acontece, esse ponto turístico, esse costume, ele acontece na Espanha. Não é em outro país. Tá? Então, escolha uma das opções que se refere a bullfight. Primeiro, você precisa lembrar, né? O que é bullfight. Tá? Ou você pode, pode. Pode pesquisar. No problem. Tá? E você acha que é onde? Que é a opção. Option one. Option two. Option three. Option four. Tá? E depois você vai enviar para a teacher apertando the blue, the blue button, botão azul. Tá? Qualquer coisa me hear, eu estou aqui. Tá? Me envia mensagem no WhatsApp. Que é mais rápido eu respondo, porque no e-mail demora um pouquinho mais. Good luck. Boa sorte. Tá? Thank you. Vocês podem fazer até amanhã. Com calma. Bye bye. Bye bye. Bye bye.